E aí Ah veio o grão... Coi rapaziada Como funciona esse tal modo de lego aqui que eu não to entendendo é nada É tipo Minecraft Tipo Minecraft? Ó peguei madeira aqui meu parceiro É, tá quebrando aqui E aí? Bora matar zumbi? Não tem zumbi né? Tipo Minecraft? Tem, só que é só de noite Alguém me dá uma espada aí, alguma coisa? O que é isso aqui? Oprimora a mãe indivíduo É, vai ganhar? Se eu nunca abrir aqui Tem baú, olha só Tem comidas Não sei o que é isso Eu sou ladrão agora Tem um monte de coisa aqui que eu não to entendendo nada Tem uma cama aqui ó, vou roubar essa cama Que cubacão aqui Ó, machada, floresta, picareta e pá Ih, eu vou pegar madeira, fazer uma picareta Porque ninguém me dá nada, viu? Só tem que aprender sozinho A vida é isso Ué, você não sabe de nada não Eu ensino uma das máquinas aí Máquina? Onde faz máquina de madeira aqui, rapaziada? Tem por aí Aqui, já sei Aprendi sozinho, ninguém me ensina É, tá aprendendo rápido Olha lá, uma ovelha correndo Caraca, irmão Que merda aí Pegando as madeira aqui Vamos ver Oxi Coletei framboesa Aqui Vamos fazer uma espada Entendi Ih, eu acho que eu mudei receita aqui Não, tô ganhando receita Não, tô ganhando receita Ó, tô jogando as casas aqui, ó Olha aqui pra você ver Olha aqui pra você ver Tá criando, eu acho, olha lá É Tá Eu só tenho que me virar Porque ninguém me ensinando essa bosta Tá Tá anoitecendo Vamos matar monstro Tem esqueleto que mataram Ai, sim Eu sou louco Ah, precisa de ma... Ixi, cara Você é louco Quebrar essa máquina velha aqui Ah, vai quebrar nada Você não é louco Fala com o vidro Melhor não Hum Vai, viu Vai Já está quebrando tudo Você é louco? Pois eu que sou louco Ah, isso não é não Isso é normal, né? Cadê a espada? Ih, vou criar minha espadinha, meu parceiro Ô, louco Cadê? Aí, tô com uma espada Vamos lá, gente Olha, tem um bicho pulando aqui Que trem que é esse? É uma galinha? O que é isso, cara? Isso aqui é uma galinha Aí, eu vou encarrar aqui Cadê, rapaziada? Os monstros que vocês falaram? Aí, eu vi, ó Você está defin... definhando Que isso, cara? Definhando? É fome, eu acho Ou com frio Ah, eu morri, cara Que isso? Por que eu morri? Ou de fome ou de frio Ah, que merda, hein? Ninguém me explica nada, cara Você deixa eu ficar morrendo à toa Você nasce em cima da casa aqui Cadê? Onde que eu vejo se eu tô com fome? Ah, já vi Pega... como é aquela framboesa que pegou? Sai fora, você não ajuda em nada Eu não ajudo em nada Tô catando framboesa Tô catando framboesa Eu acho Ah, que pulo, ó Que isso? É o seguinte Vocês vão ficar aqui sem fazer nada? Vamos ser felizes Espera aí que eu tô arrumando a cama aqui Sai pra lá, cara Para de quebrar mais Então vamos Espera aí Vamos logo Cara, eu não quero ficar aqui sem fazer nada não, meu camarada Pô, você é louco? O que que é isso aqui? Ah, isso aqui combi, olha lá Que bacana, cara Vambora, meu camarada Cadê? Tem que fazer tocha? Tá muito escuro Vem cá, vem cá, vem cá Dorme nessa cama aqui, ó Por que, cara? Dormi? Daqui, ó Pra tudo que você tá expondo Deixa eu daqui, ó Entendi Pô, mas você tá expondo, ué Sua cama Vou fazer tocha pra mais Não dá não Então bora Acelera Vai ficar de dia já Tá aí moscando Só que tá chovendo aí É complicado Complicado por que, cara? A tocha fica acesa lá, ó É, mas... Vai, vamos Cadê o que? Me dá uma tocha Espera aí Aí, um zumbi? Que isso? Ai, meu Deus Por que ele quer matar a galinha? Coitado Só tem uma tocha aí, você pegou? Não Não Não? Não Como que abre o inventário? É tá aberto Ah, eu tenho escudo, cara Como que equipa? Ah, mão secundária Putz, vamos lá, vamos lá Bora, eu tô te seguindo Aí, o... Ué Eu tô aqui na tocha Você deu de perceber mesmo Cadê ela? Aqui, peguei Eu pego, eu pego, eu pego Pegou? Eu acho que... Peguei Que isso, senhor? Tá gritando aqui logo Aham Tocou o zumbi? Boa flechada, velho Ah não Rapaz, eu sou muito bom, irmão Que isso Sou muito foda Isso é incrível Tá Por que vocês tão muito longe? Eu não tô entendendo Vocês não podem esperar, não? Vocês é melhor que eu agora? Aqui é o bicho piruleta Ixi O cara tem superpoder, olha lá Eu, hein Ô, tem um cara com picareta aqui, ó Mata, mata que garota com picareta Ô, se você bater em mim Eu vou meter a mão de você, maluqueira Não tem como Não tem como Matar os amiguinhos? Eu acho que só fazer isso aqui mais na configuração Ixi, você tá muito fudado, já É culpa de picareta que quebra Que? Pra mim, tá tudo fudado Caraca, irmão Eu sou muito é foda E minha vida, como que sobe? É comendo Comendo Ainda bem que eu tenho... É, cogumelo não é... Tramboesa É Vou pegar minhas flambuesas enquanto vocês se matem, tá? Esse cara... Esse cara o quê? Quer cada um por si, rapaz Tem equipe aqui não Olha um monte de... Ah, lobo Olha lá o cara, coitado dele Ele vai morrer Tem um lobo aqui Que isso, cara? É lobo? É dois Vai, faz seu nome agora, medroso Tá com medo É dois Tá em... Nós saí em três Raiz Ajuda aí, né? Eu não Matei um Ah, matei outro, parceiro Cê é louco Eu sou muito é bom Peguei a bola Ixi, o que é isso aqui? Ali tem mais zumbi Zumbi não Esqueleto Pega a bola Pega a bola Pega a comida aí Ô, hack Peguei raiz Vinha, quer dizer Cê é louco, parceiro Olha, ali tem uma... ali tem uma caverna, só que é caverna congelada E aí? É uma caverna congelada, só que você toma um auto-damage lá Não, mas é saco tocha, acho que não vai tomar dano não Não, mano, mesmo com tocha eu tive que colocar fogueira e tocha, mesmo assim eu tava tomando dano Ah, não Ô, aqui é uma base mesmo, alguém fez essa base aqui Calma aí que eu tô chegando aí, meu camarada, cês tão muito longe É lógico, cês deixou pra trás É daqui a gente vê esse lado mau Cês não querem ser meus amigos? Ah, pode bater, pode bater Nossa, que merda, eu tô entendendo Não, tem um trem voando aqui Ah, não, é não É zumbi Ah, vê, minha espada quebrou Hã? Deixa a porta aí, cara Minha espada quebrou Deixa pra penetrar Ô, tem uns trem ali, ó Que trem aquele ali É bicho É uma base aqui, tem inimigo Pode matar Ô, tem uns cara aqui, cara Então pode matar Ixi, sai fora Ah, eu vou bater em ninguém, não Eu quero que eles se lasquem Eles vão bater em você Eles tão tirando em mim É pra bater ele Ah, bate lá você, cara Eu tô sem espada Eu tô sem espada Calma, 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 calma Ninguém tem uma espada pra doar, não Ai Mata com machado, dá muito damage 2 anos e já mata com machado É, também não tem machado Calma Certo Tô pobre Vai 200 Opa, deixa eu pegar Aqui ó, tem uma besta aqui ó Tem duas já Opa, mano Tô cheio de besta Tô cheio de besta Tudo andando aqui perto de mim Tô quebrando Por que vocês tão quebrando tem que os outros construíram? Seria interessante se os outros quebrassem suas casas? Não seria Vocês parecem louco E você é normal Ó, tem uma caverna aqui Cadê? Cadê? Ai, que merda, eu não tô entendendo é nada, mas tudo bem Lógico que vocês não esperam Você não vem junto? Tem uma vaca aqui hein Vaca lá ó Eu não, coitado da vaca O mundo ele é aleatório ou não? É Tipo assim, o que gera nele É aleatório Aqui tá louco Pô, tem um lobo aqui cara Ele tá vindo atrás de mim Ele tá vindo atrás de mim Corre, corre, corre Pô, eu vou morrer cara X Vem tá Cípico Ah velho Por que ninguém me ensinou isso antes? Você me disse que aprendi sozinho Vem cá, vem cá ó Vamos entrar na caverna Entra aqui Entra aqui Aqui ó Entra nela Fica aí, fica aí Oxi Ué Entrei mesmo Que que a gente faz aqui? Tem ouro? Tem diamante? Tem baú com item E monstro Muito monstro Nem embolou até agora Não tem mais tocha É, estou usando aqui Pô, eles tão batendo em mim aqui Eu vou morrer Oh É só não morrer É só não morrer Você tem que esquivar mano Tem que apertar o ctrl pra esquivar Comer comida Comer comida Eu acho que eu morri Comer comida Eu morri cara Que isso Eu voltei aqui na casinha É muito ruim mesmo Ah, eu morri também Eu tava construindo e o bicho me matou Aham 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 É normal Que isso Que isso aqui Tô voltando Tô voltando na caverna Tô voltando na caverna Vou pegar a música Aranha E aí que você tem de volta Dequei meus itens Não Beleza Aqui Aqui Peguei Ai 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 Que bichinho aí ó Eu hein Que jogo de maluco Pô, achei uma caverna Vem cá Que ajuda aqui ó Protege enquanto eu vou construir Ó Aí é builder Se liga não Rapaz, muito interessante Tá? Dá pra Grão de milho Fazer muitas coisas nesse lego É, gostou né? Não O que? Eu acho que o lego O jogo do lego Teria mais propósito Como assim? Tem vários jogos do lego né? Aham Agora daqui é melhor né? Não Assim? Uhum Ô me ajuda aqui que eu tô com meio coragem Não tenho arma, só tenho um bicho Distrair Se você tiver uma arma pra dropar eu agradeço Vou amassar esses boots aí Putz, agora assim o jogo ficou bonito cara Olha lá Por isso que o jogo tava ridículo O que? O gráfico tava baixo aqui mano É ainda que joga esse gráfico aí Não, agora tá bonito demais jogo Agora tá full pai Você é louco agora tem até mato Você joga com gráfico baixo é? Por quê? Textura botar na alta Por quê? Não, você tá achando que meu PC não aguenta? Tá louco? Só pra você jogar gráfico assim você entendeu? Se você tirar o bato não sei Pensei que custo salário mínimo Pode jogar no baixo Salário mínimo Chega nem perto do salário mínimo Mais né? Pô achei uma casa rapaz Tem que mexer no modo de empenho Cuidado rapaz Não pai tem que deixar aqui ó Tá liso ó Ó Esqueleto É isso aí Agora tá bonitinho o jogo É Eu acho que tá Não sei se tem mais que isso Não Ah vi tem um bicho grandão aqui atrás de mim Uma aranha grandona Cara onde eu tô indo? Maranhão Essa caverna é muito Essa caverna é muito grande Ah tem uns cara aqui ó Vamo fazer amizade Ah tá Vai escudar na porrada Ah vai nessa Ah eles é meu truta mano Salve rapaziada Sônia vai Eita porra Tô ventão pra porrada Cê acha que será tudo isso? Deixa eu sair daqui Pô eu morri Que merda hein Tchau Tchau